Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Lá no jardim é não em cogumelo Mamãe achou legal e até discreto Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Lá do meu quarto dá pra ver os girassóis Lá da varanda, grandes portas de cristais Mamãe vestida de rainha e de condão Papai valente enfrentando o dragão Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Oi maternal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto Nós iremos falar sobre a vogal A Isso mesmo, a letrinha A Vocês vão lá em jornais, revistas ou propagandas de supermercado E vão procurar a letrinha A Depois, com a ajuda do papai e da mamãe Vocês vão cortar essa letrinha A Que vocês acharam em jornais, revistas ou propagandas de supermercado E vão colar neste espaço aqui Que a Tia Gisele tá mostrando pra vocês Bem legal, não é mesmo? Hoje eu vou contar a história do círculo Vamos cantar a música da história? Lá na montanha tem uma casinha Tudo enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Mora uma menininha que gosta de historinha Quem quiser ouvir, o que agora eu vou contar Suba na montanha e fique quieto assim Shhh, vamos escutar a história Um redondo pode ser quadrado? O autor é o Canini O redondo podia fazer quase tudo com os redondos Sol, lua, bola, queijo, teia de aranha no cano Era moleza Qualquer pessoa redonda seria capaz de fazer Mas o redondo sabia fazer galinha Porco Gata ou gato Uau, um elefante Cobra, minhoca Cabeça de parafuso, bolo cortado ao meio Pedra caindo na água Óculos de míope Tapete Ou Ovo frito Chapéu visto de cima ou de baixo Pneu Ou Ufa, uma girafa Botão Dois redondos Papeando Focinho de porco Leão Símbolo de homem morcego Prato com bolinhos Bandeja com copinhos Mas o grande desafio para o redondo Era fazer um quadrado Não um quadrado dentro de um redondo Mas um redondo quadrado Então o redondo procurou a sábia coruja redonda Mas ela nunca tinha ouvido falar em redondo quadrado Um dia o redondo passou por uma fila de redondos e teve uma ideia brilhante Descobriu como o redondo pode ser quadrado Viu? Música Obrigado.